Esta é a rua Armando Bulamarque, aqui na zona leste da capital, na divisa entre os bairros da Pissarreira e também do São Cristóvão. Um fato chamou a atenção de moradores que procuraram a nossa equipe de reportagem. Exatamente estes documentos que foram deixados aqui. São documentos do Tribunal de Justiça e também do Tribunal Regional Eleitoral. Aqui, por exemplo, dá para ver o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí, Recurso Eleitoral. Tem também aqui, olha só, processos do Tribunal de Justiça. São dezenas de processos, eles datam de 2001, 2004, 2006 e também de 2008. A gente veio aqui comprovar esta denúncia e constatamos que, de fato, documentos importantes, documentos que deveriam estar arquivados no Tribunal de Justiça, mesmo que sejam os chamados processos findos, eles se encontram aqui neste matagal. Não se sabe quem depositou estes documentos aqui, nem por que razão. Nossa produção entrou em contato com o Tribunal de Justiça. A Corregedoria mandou recolher o material. A PM fez uma varredura na área, mas não encontrou mais nada. A Polícia Civil também está investigando o caso. Pelo que constatamos agora em loco, acho que a maioria deles já foram enviados para a Justiça. São processos, né? São processos, a gente tem que saber. Pegar toda a documentação, levar para a Corregedoria da Polícia Civil ou para outro órgão, para que seja feita a perícia nos objetos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL